Vamos falar de futebol paraibano. Ontem à tarde, durante o arbitral, representantes dos 10 clubes que vão disputar a primeira divisão, além da cúpula da Federação Paraibana de Futebol, definiram a fórmula de disputa do campeonato. Vamos ver. Nesta terça-feira, foi dado o pontapé inicial do campeonato paraibano 2020. Em um hotel da capital, os dirigentes das equipes da primeira divisão se reuniram para decidir o formato. Antes do encontro, conversamos com alguns deles. O diretor executivo do São Paulo Cristal, Eduardo Araújo, falou que havia duas propostas. A partir do momento que a gente tem agora a possibilidade de ter mais datas, eu acredito que pode aparecer a proposta de todo mundo jogar contra todo mundo ou até um outro modelo de competição. Pelo menos os presidentes dos clubes têm conversado sobre isso e quem sabe a gente pode ter essa mudança. O presidente do 13 queria a volta dos clássicos. A fórmula desse ano que está chegando ao final não foi uma fórmula tão ruim, mas eu acho que a gente poderia buscar uma melhoria para ter mais clássicos, porque eu acho que é um atrativo bacana para o campeonato. Que tipo de melhorias? Ter os clássicos, todos os clássicos acontecessem. Não sei se a gente consegue fazer isso dentro da mesma situação que foi feita esse ano, mas eu acho que o campeonato deve ter os clássicos. Já Paulo Gervani do Campinense ressaltou a questão da unanimidade para qualquer mudança. Toda e qualquer mudança, ela só pode ocorrer se for por unanimidade, né? Então, particularmente, eu acho difícil haver unanimidade nessa reunião de hoje. Então, acredito que deva ser o mesmo formato. Mas, se tiver de houver mudanças, que seja privilegiando os clássicos em pontos corridos e no final um quadrangular com o cruzamento olímpico. Sérgio Meira, do Botafogo, desejava um campeonato com final. O Botafogo, combinado até com o meu diretor Ariano Vanderlei, nós estamos aqui para seguir a vontade da maioria. O modelo que foi feito nessa temporada de 2019 é um modelo também que nos agrada, mas eu acho que pode ser também discutida essa fórmula de pontos corridos com a final. Acho que é importante que o campeonato tenha final, porque movimenta mais o grupo e, de repente, um campeonato por pontos seguidos pode haver o desestímulo de algumas equipes e pode botar a perder todo um projeto de um campeonato que a gente pretende que seja realizado da melhor maneira. Mas, vamos ouvir a proposta da federação, vamos ouvir a proposta dos demais presidentes e a gente analisar qual é que vai se enquadrar melhor e tenho certeza que vai ser escolhida melhor para o campeonato paraibano. Depois de muita discussão, não mudou nada. Vai ser do mesmo jeito deste ano. Dois grupos com cinco equipes cada. No grupo A, Botafogo, 13, Atlético de Cajazeiras, Perelima e Esporte Lagoa Seca. No grupo B, Campinense, Souza, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Cristal. Os times do grupo A enfrentam mais equipes do grupo B em jogos de ida e volta. O primeiro de cada grupo enfrenta o segundo da mesma chave nas semifinais. E daí saem os finalistas. O último colocado de cada chave será rebaixado. O campeonato está previsto para ter 14 datas e começa em janeiro. Apesar de cada chave é um ál дисico. O trauma é reunido. Apesar de cada chave é um abraça, o segundo atenção é que faz é a primeira chave. É um